Música Vamos meus amores, primeiro toque hein, vamos, água, banheiro, chama os coleguinhas que ainda não vieram, vamos lá, faltam só 5 minutos hein, para o segundo toque hein. Pronto, segundo toque né, vamos iniciar a nossa aula, boa tarde, podem sentar, vamos começar mais uma videoaula, ok, como sempre com a nossa musiquinha do boa tarde. Todo mundo preparado, vamos lá, boa tarde, boa tarde, tudo bem com você, eu estou contente, eu estou contente, em te ver, em te ver. Bem rápido agora, boa tarde, boa tarde, tudo bem com você, eu estou contente, eu estou contente, em te ver, em te ver. Boa tarde meus amores, vamos começar mais uma videoaula, agora a nossa chamada. Ana Júlia Borges, Ana Laura Teres, Ania Amália Fernandes, Caio Bruno, Cecília de Farias, Darla Serena Nunes, Darla Serena Nunes, Davi Ascioli, Gabriel Prassiano, Gabriela Lima, Guilherme Faustino, João Pedro Borges, Júlia Beatriz Dotti, Laysa Rodrigues, Luíde de Farias, Maria Alice Bessa, Murilo Carpeggião, Murilo Carpeggião, Pedro Arthur Machado, Pedro Walter de Holanda, Sofia de Farias. Vamos começar agora, a chamada do segundo ano, 2, da tia Jesuína. Adria Miguel Barroso, Alana Maria Marques, Amanda Bugel, Amanda Macedo, Cláudio Miguel Farias, Enzo Gabriel Alves, Isaac Pereira, João Gabriel Chaves, Cauã Cristian Ferreira, Leuria Emanuel Queiroz, Lucas Nascimento, Maíla Beatriz, Yolanda Allen, Lara Sofia. Boa tarde, meus amores. Vamos dar início agora, a mais uma videoaula de ciências. Ok? Vamos começar pela nossa agenda. Agenda de ciências, 15 de setembro de 2020. Nós vamos fazer uma revisãozinha sobre o hábito dos animais e sobre animais domésticos e animais silvestres. Ok? A nossa atividadezinha vai ser no caderno. Essas páginas que estão aqui são as explicações. Tá certo? Vamos lá? Vamos lá? A nossa atividadezinha vai ser no caderno. Bem, deve dar o tempo, né? Para vocês copiarem. Se não, não tem um pulo junto. Se não, não se preocupe. Porque a nossa agenda vai estar lá, novamente, lá na correção. Quando vamos corrigir a caderno. Caderno. Tá certo? Pegue o seu livro, o seu estojo e vamos abrir isso na nossa aula. Tudo bem? Bem, meus amores. Vamos falar sobre os habitados dos animais, né? O habitat do animal é onde ele mora, né? Onde ele vive, tá certo? Na floresta, na água, né? Porque nós temos habitats terrestres, nós temos habitats aquáticos, não é isso? Nós temos animais que vivem somente na terra, animais que vivem somente na água. E nós temos aqueles animais que vivem tanto na terra como na água, né? Assim como o sapo, não foi? Que a professora falou na última aula. Que o quê? Que o sapo, quando nasce, ele está na água, né? A mamãe coloca os alvinhos ali na água e ao ele, no decorrer do seu desenvolvimento, ele vai crescendo na água e ele é chamado de girinho. Depois, quando ele cresce aqui, ele vai se desenvolvendo aqui, cresce o rabo e as patas. Aí, quando ele já está formado, ele passa a viver tanto na terra quanto na água, não é isso? Por exemplo, animais terrestres, nós temos o quê? Nós temos o cachorro, nós temos o gato, né? Nós temos o polvo, o cavalo, o vaca, né? Mas nós temos também animais que vivem somente na água, como o peixe, o golfinho, a baleia, o tubarão. Que se eles forem tirados desse habitat deles, eles morrem, né? Porque a forma dele respirar é diferente da forma de nós seres humanos, certo? Então, cada animalzinho tem o seu habitat. Então, antes de rebolar qualquer coisa no chão, no lixo, você tem que pensar bem se não está sujando a casa de algum animalzinho, não é? Não é? Não é precisamos ter essa consciência, certo? Sobre animais domésticos, né? Eles apresentam, animais domésticos e silvestres, eles apresentam algumas diferenças. Principalmente do lugar onde eles vivem, o seu comportamento, não é isso? Porque dependendo de onde ele vive, ele tem um comportamento. Animais domésticos, eles são aqueles que possuem características apropriadas para conviver com seres humanos. Por exemplo, uma girafa, é impossível você ter uma girafa em casa. Além do tamanho dele, né? Que é um poste grande, tem os hábitos alimentares, tem o local onde ela vai viver. Então, tem animais que você pode ter em casa e animais que você não pode ter em casa. Agora, com o passar do tempo, alguns animais foram sendo domesticados. E eles passaram também a poder ser utilizados em casa. Mas isso tem que ter que ser com bastante cuidado. Porque os animais, eles necessitam de várias coisas dependendo da espécie. E também eles precisam de cuidados especiais. Por exemplo, nosso animalzinho, quando a gente for escolher um animalzinho de estimação, nós precisamos conversar com quem? Com o veterinário. Sabe por quê? Porque eu preciso saber, dependendo de onde eu moro, qual o animalzinho que eu posso ter. Se eu moro em uma casa, eu posso ter o tipo de animal. Se eu moro em um apartamento, eu tenho animais que não são apropriados para morarem assim. Porque precisam de espaço, para correr, para brincar. E o animalzinho, ele gosta no ângulo, pessoal. Ele precisa de carinho, ele precisa de comida, ele precisa de água e ele precisa também de médico. O médico dos cachorros, o médico dos animais é o veterinário. Você precisa levar o seu animalzinho para quê? Para tomar vacina, para ser medicado, se ele tiver algum dodói, se ele ficar doente. Então, o veterinário é o especialista que você deve consultar quando você for ter um animalzinho de estimação. Você não, porque não é legal, pessoal, eu quero ter um cachorro. Aí eu acho bonitinho o cachorro, porque ele é pequenininho, penudinho e eu vou brincando com ele. À medida que ele vai crescendo, ele passa a ser, ficar muito grande e não se adaptar ao ambiente onde eu moro. Quer dizer, você não pode ter um cachorro muito grande dentro do apartamento, porque é um local fechado, não tem onde ele correr, não tem onde ele brincar, né? Então, cada ambiente tem um animalzinho próprio para aquilo. E quem vai me dizer isso é o veterinário. Para que isso, tia? Porque para depois, quando aquele animalzinho crescer, você não, não, não vou mais querer esse cachorro, não, ele está muito grande, ele está rasgando minhas coisas, ele está fazendo isso, não é? Aí não é legal você pegar, porque quando é pequenininho, você quer ter aquele animalzinho e depois você abandonar. Como muitas pessoas fazem aí, sabeu? Por isso que existem vários amigos para cães, sabeu disso? Aí, antes de comprar um animal doméstico, né, é muito importante você consultar o veterinário, que é aquele profissional que vai poder orientar bem direitinho sobre os cuidados, que você deve ter com aquele animal, da alimentação, do banho, né, os produtos que podem ser usados nele ou não, né, Para que você possa dar uma boa vida para ele, que ele possa morar num local adequado para ele e para o costume dele, certo? Por exemplo, gato, galinha, cachorro, cavalo, eles são exemplos de animais domésticos, não é? Certo? Então, recapitulando com atenção para passar para outros animais silvestres. Todo mundo pode ter uma boa ativação? Pode. Mas você precisa primeiro saber do que ele necessita, quais são os cuidados que você tem que ter com ele, porque não é só comprar e criar. Tem água, tem carinho, tem o banho, tem a medicação, tem o médico, tem a vacina, certo? Então, antes de você dizer, ah, eu quero ter um gato, eu quero ter um cachorro, ah, eu quero ter um papagaio. Antes disso, a gente precisa saber se o lugar onde a gente mora é adequado para receber. E muitas vezes nós temos que adaptar um localzinho para eles, como o cantinho deles dormindo, né, o cantinho dele fazer as suas necessidades. Mas, outro profissional também que trabalha com os animais domésticos é o adestrador. Tia, o que é adestrador, por favor? Bem, o que é o adestrador, meu amor? Adestrador é aquela pessoa que vai ensinar o seu cachorrinho a lhe obedecer, a obedecer alguns comandos, como senta, aí ainda não fazer xixi e as suas necessidades dentro de casa, para quando ele sair com você na rua, o cachorro não está lhe puxando, ele vai aprender a andar com você comportadamente quando você vai levá-lo para passear. Tudo isso são coisas que a gente tem que pensar antes de querer só ter um animal de agitimação. que, como um animalzinho, a gente tem que ter a mesma responsabilidade que a mamãe tem com a gente, não é? De dar carinho, de dar alimentação, banho, vacina, para que ele se desenvolva bem. Porque a maioria dos animais, muitas vezes, não conseguem se reproduzir quando são tirados do seu habitat natural, né, para ser criado em casa. Certo? Ok? Bem, amores, agora a Tia Senna vai falar sobre animais silvestres, certo? Que são aqueles animais que não estão acostumados com o convívio com os seres humanos. Quando esses animais são retirados do seu habitat natural, eles apresentam algumas dificuldades de se desenvolver, de muitas vezes se reproduzir. Por quê? Porque eles foram tirados do seu habitat natural, de onde eles tinham o costume de viver, de buscar comida, né, de se relacionar com os outros animais, certo? Além disso, os animais silvestres, eles podem até mesmo apresentar um comportamento agressivo, porque é do instinto do animal fazer aquilo. Porque lá na floresta, muitas vezes, ele tinha que lutar pela comida, né? Ele tinha que lutar com outros animais, ele tinha que matar para comer, certo? Então, o contato com o homem, por exemplo, de animais silvestres, nós, quem poderia ter esse contato? Por exemplo, o tamanduá, a jibói, o jacaré, a arara, todos esses animais silvestres, mas que eles têm contato com o homem, né? No tempo, eles foram domesticados, né? E nós podemos ver muitos desses animais no zoológico, não é isso? Aí, o que que acontece com isso? Da ganância do homem querer possuir aquele animal, que Deus criou para estar solto. O tráfico de animais. E nesse tráfico de animais, pessoal, mesmo se eles se adaptarem ao convívio humano, o que que acontece nesse tráfico de animais? Esses animais que são tirados da natureza para serem vendidos ilegalmente, né? E o que que acontece nisso? De milhões de animais que são tirados, né? Da natureza, que isso é um tráfico que rende bilhões de dólares e acontece também no Brasil, muitas vezes, na hora de transportá-los, eles morrem. Por quê? Porque são transportados de uma forma indevida, porque eles não podem colocar ele numa gaiola bonitinha, né? Eles vão colocar ele numa forma que consigam passar pelas leis, né? E não serem presos de tráfico. Aí, o que acontece muitas vezes com isso? Esses animais, eles cortam as asas dele para ele não voarem, tiram as garras desse animal para ele não machucar o seu dono. E tudo isso, pessoal, é um trauma, né? Para o bichinho, é uma coisa que não é legal, não é isso? Então, eles acabam morrendo. Só pelo prazer da pessoa possuir. Porque eles vêm fazer o tráfico de animais, porque lá fora tem pessoas que querem adquirir aquele animal. e isso não é legal, não é? E outra coisa, por exemplo, a arara, o periquito, a tartaruca, o mico leão dourado, os tucanos, né? Eles são animais silvestres. E esse tráfico de animais, ele é ilegal. O que não é uma coisa boa para eles. Ele é um animal silvestre, ele tem que... Bem, como a senhora estava falando, né? Sobre os animais silvestres, essa forma de capturar os animais e levá-los para fora do país, ela é ilegal. Não pode animá-los silvestres do Brasil, ele tem que viver no Brasil e ir lá no habitat natural dele. Então, muitos deles morrem nessa travessia de sair de um lugar para o outro, porque são transformados, são transportados de formas indevidas, não é? E são maltratados. Por quê? Porque vários deles são tirados das garras para que não machuquem lá o seu dono. Muitas aves cortam as asas para que essa ave não voe, porque foi caro, né? Eles não querem perder. Então, eles cortam as asas para que aquela ave não voa e não saia dali. E os animais capturados na natureza para serem vendidos de maneira legal, eles sobem bastante com isso. Por quê? Porque de cada dez animais que são retirados da natureza para serem vendidos, traficados ilegalmente, nove muitas vezes chegam a morrer nesse translado de levar de um país para o outro. Vocês sabiam disso? Além deles serem maltratados, né, pessoal? O trato de animais é considerado um crime contra o meio ambiente, né? Que é onde eles vivem, né? E resulta em multa e prisão, viu? Agora, é importante, né, que a Tessana diga para vocês o quê? Que ter um animal silvestre também você pode, é possível você ter. Só que você tem que procurar aqueles órgãos legalizados para a criação. Um criador que seja legalizado pelo Ibama, que você possa criar, né? Então, tia, eu posso ter um tucano? Pode. Você vai no Ibama, você vai, compra um animalzinho e nesse animalzinho eles colocam uma identificação, que é uma argolazinha no pé do animal, enganchar uma parte da asa, porque naquela argolazinha está um código onde tem tudo sobre aquele animal. E ao você adquirir aquele animal, você vai ter toda a documentação dele. Quando ele nasceu, se ele está com todas as vacinas, se ele está todo legalizadozinho, você pode ter em casa sim, mas somente dessa forma, dessa forma legal, né? Porque fazer esse transporte dele sem ser assim é considerado crime. E isso pode gerar tanto multa quanto prisão. não, certo? Então, por isso que antes da gente adquirir qualquer animalzinho, a gente precisa primeiro se informar. Não foi isso que a Tessana falou? Não é? Ah, tia, mas eu queria um aralho, eu queria um papagaio. posso, pode, contanto que ele seja um animal legalizado. Porque se ele não for legalizado, o que é que eles vão entender? O Ibama, né? Que é o homem que cuida disso, do meio ambiente, da fauna e da flora. Que aquele animal foi tirado da natureza ilegalmente. uma pessoa somente para ganhar dinheiro, ela foi lá, teve aquele animalzinho lá do convívio com o pai, com a mãe, ou até mesmo com filhotes, e levou para vender, ok? Para ele render financeiramente. Não é isso? Ok? Como a Tessana explicou, né? Você pode adquirir um animal legalmente através do quê? Do Ibama. O que é o Ibama? É o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovados. Ou seja, aqueles que podem ser renovados, né? Como os animais que eles procuram e vão gerando outros animais. Certo? Ela é a instituição federal que tem como principal objetivo criar políticas de preservação ambiental e fiscalizar se a lei de proteção a flora e a fauna no Brasil estão sendo cumpridas. O que é isso, tia? Fauna e flora. É tanto o meio ambiente, tanto os animais como a floresta. Por que, tia? O Ibama só cuida de animais? Não. O Ibama também cuida de fiscalizar aquelas indústrias que trabalham com produtos químicos. Eu quero tingir uma blusa, mas para me tingir aquela blusa eu vou usar tinta, eu vou usar produto químico, eu vou usar o sabão para lavagem. Então, essas fábricas elas têm que ter lá um local para tratamento dessa água. Essa água não pode ser descartada direto nos rios, nos lagos, porque isso causa a morte dos peixes, causa a morte da apontação ao seu redor, não é isso? Então, o Ibama toma conta de toda essa parte, toda a parte que envolve o meio ambiente e os animais que vivem nele, tá certo? Qual seria a importância do Ibama, Para que o Ibama serve? O Ibama, ele tem uma importância para quê? Para a preservação do ambiente no Brasil. Então, ele atua de que forma? De forma de prevenir a tia, mas será que ele consegue fazer tudo isso? Não, ele não consegue ser 100%, ele não consegue fiscalizar toda a vida ser 100%, não, mas só ele já existir, já nos dá o quê? Um conforto, porque tu já imaginou se não tivesse esse órgão para atuar e as facas rebolassem água nos rios, rebolassem o âmbito químico na terra e um serviço mais para plantar, pôr um vício a água, como é que nós estaríamos, né? Poderíamos, nós com certeza teríamos um país devastado, né? Do ponto de vista ambiental. Então, o Ibama, ele faz esse tipo de fiscalização. Ele vai fiscalizando a fábrica, ele vai fiscalizando aquelas indústrias de madeira que querem tirar madeira ilegal da floresta, ele fiscaliza tráfico de animais, ele fiscaliza aquela denúncia de animais silvestres que o pessoal traz para criar em casa, certo? Então, tudo isso é da importância do Ibama. Ele é que toma conta de tudo isso. Ai de nós se não fosse o Ibama, pessoal. Nós teremos um país totalmente devastado, né? Porque toda sujeira que você rebola no chão de produto químico, aquilo acaba sendo absorvido pelo solo e indo para lá no lençol freático, que é onde passa a água por debaixo da terra. Tia, tem água embaixo da terra? Tem arroz. É só você lembrar das cacimbas, que seriam as cacimbas que são muito comuns no interior. A pessoa cava aquele buraco no solo até dar na água e aí quando chega no lençol freático, que é onde vai, aquele onde vai passar a passagem da água por baixo, a cacimba começa a ter água. Só que os produtos químicos que são jogados no chão, chegando a atingir isso daí, a água fica poluída. A água fica prova para nós consumirmos. Tá certo? Ok? Agora, a atenção vai colocar o slide para vocês fazerem a telefinha do caderno, tá bom? É uma telefinha pequenininha para vocês responder de acordo com essas páginas que estão aí. Certo? Tia Sandra vai botar com a correção. Ok? Bom dia, meus amores. Bom dia a todos meus alunos do Colégio 21 Educar e principalmente aos meus alunos do segundo ano 1 e do segundo ano 2 Vamos começar mais uma correção Agenda de Ciências de hoje Revisando o conteúdo O Habitato dos Animais e Animais Domesticados e Animais Silvestres Páginas 96 97 98 99 é as páginas de Pesquisa Quem precisar pesquisar a resposta de alguma perguntinha que vai ser no caderno é só procurar nessas páginas Ok, amores? Vamos lá? Começando a revisão no caderno Primeira pergunta Alguns animais são criados e cuidados pelo ser humano Como eles são chamados? Animais domesticados Muito bem Dois O que são animais silvestres? São os animais que vivem livre em seu habitat natural Muito bem Continuando a nossa correção Terceira questão Por que o zoológico tem além da função educacional a função de preservação? Porque nele vivem animais silvestres para que as pessoas os conheçam e assim possam respeitá-los Muitos animais que vivem em zoológicos estão ameaçados de extinção Por isso eles estão lá Continuando Quarta e última questão Explique o que é tráfico de animais Que a Tia Sônia falou várias vezes na nossa aulinha, né? Tráfico de animais consiste na captura e venda ilegal desses animais Tráfico é porque eles são tirados da natureza e vendidos mas isso é uma prática ilegal não é? Mas você pode ter animal silvestre? Pode contanto que você vá no Ibama ou então num criador legalizado não é? Um grande beijo da Tia Sandra e da Tia Jesuína Até a nossa próxima videoaula Tchau 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 Tchau